A CIDADE NO BRASIL 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 PJL No crime organizado São Paulo e Rio Camisa 8 Segue a Dutra no AF1000 O alvo ormejado O herdeiro do rio Dentro do tanque Tem duas mini-use Uma fita de instrução Espera em Guadalupe O pingo cai no i As vinte e trinta O alvo é abordado Na Vila Curicico Contato com a família Feito do orelhão Valor do resgate A família do fiel Tá em nossas mãos Se algo der errado Sobe ela e o patrão Vai 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 Tem ação do real Tem no real Vai 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 Segue o itinerário Chico's combinado O pingo cai no i O homem ta tomado Muita calma nessas horas Nem tenta se coçar Você não é herói Nem mocinho pra ganhar O bico no furgão Desce e cai no chão Caso contrário Exploda até o quarteirão Após a operação Vem o cativeiro O plano segue a risca Na coleta do dinheiro Meia, 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 arroba vida, ponto fio Alô, quem fala? É a senhora Marinho Ah, doutora, não sei se alguém a informou Eu sou o Brian, um novo piloto que seu filho contratou Não, não estou sabendo, aguarde um pouco, por favor Alô, ô amigo, acho que tá havendo algum engano Tá não Então, preste atenção, que não é brincadeira Seu irmão tá sequestrado, eu mando ele na bandeja A menos que você queira me ouvir É, e facilite pra você e pra mim No Barra Shopping, azul de duas horas 15 milhão e a polícia tá fora Eu tô te acompanhando A passos leve, quem montou a operação Pode crer que conhece Nem tenta brigar com crime, porque senão o sangue vai jorrar A cada minuto que passa, os olhos perdem o blito Não adianta rezar, faça tudo direitinho Pra nada acontecer A vida do seu irmão só depende de você Tiozão, morô? Alô, alô, alô Não desliga não, alô Não, 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 me atende, me atende Não, 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 não É filho de um dos maiores empresários do país Dono da maior emissora nacional de TV Acaba de ser sequestrado Autoridades, Federal, Interpol e FBI Ainda não tem pistas do sequestro Nem sequestradores Voltamos a qualquer momento com mais informações Chove pra caralho Chove pra caralho, é tarde de domingo A imprensa tá em cima até o jornal palestino 1, 2, 3, eu vejo o tempo passar Não demora o telefone tocar Salve Salve, camisa 9 E aí, louco, firmeza? Ah, suave light, truta Qual que é a novidade? Então, agora nós vai gravar nosso CD, morô? Independente de qualquer filho da puta Operação concluída, só ele e mais ninguém A verde tá na mão, liberta o retém Aí, pode liberar o playboy que o cash tá na mão Demorou, tiozão Herdeiro do Rio, o terror acabou Levante as mãos pro céu, seu irmão te salvou, tiozão Últimas notícias E acaba de ser libertado o herdeiro da maior emissora do Brasil Segundo os familiares, ele já embarcou para os Estados Unidos A polícia não confirmou o pagamento do sequestro A cobertura completa você verá no Jornal Novo Já vou Adriano, é o Maurício Entra aí Entra aí, Daniel E aí, querido E aí, irmão? 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 É o seguinte, pra nós resumirmos logo a ideia aí, ó Quanto você cobra pra fazer um trampo pra nós aí, velho? 14 músicas, tio Mano, 14 músicas? É Exclusividade e tal É, então a gente vai Não, frimeza Então a gente faz o seguinte É, de segunda a sexta Das dez da manhã às duas da tarde, certo? E vai ficar cinco conto o lance, certo? Aí vocês podem fazer o seguinte Três agora Dois quando terminar o trampo Frimeza? Mas qual que é o prazo, doidão? Mano, um mês e meio a dois meses No máximo, dois meses Dois meses? Então é o seguinte, eu vou pagar cinco agora Quando o trampo tiver pronto, a gente dá mais cinco E a gente fala mais nisso Frime all two, frime all A gente começa a partir de quando? Mano, a partir de segunda-feira pode começar a fazer o trampo Segunda-feira agora? Isso Aí, então é o seguinte, hoje ainda é quinta-feira Até segunda é só pra mim Então já era Falou, Diri Falou Segunda vai estar aí, irmão Primeiro eu tô pronto Comece aí É Rap é o som Mano, olha quem tá vindo ali de novecentos Vou frever agora Vou frever Eu agito, eu agito, eu agito pra você O esse outro é meu Vixe, deixa ela pra fora Ela não quer, nós arrasa Nós passamos a quebrada de vixe, novecentos Tentado até os ossos Se rende a luxúria Da lata importada Armânia, patitura Só gosta do que é bom Grana pra gastar Adrenalina em alta Facilita pra enquadrar O demônio é o esteira Vai dar de um estupim Deus que me perdoe Mas eu gosto de saque, ó Paga de playboy Gozando no mundão Só sepano da hora De doiste no pião Vagabundo registrado A profissão perigo Cobiça da polícia Amante do perdido Quem me dera Cic, cic, cic Celso não desce o dom De ser assim até a próxima encarnação O ladrão perfeito Tipo herói do povo Hollywood de inveja Iria até morrer de novo Ser reconhecido de São Paulo a Bogotá Deu mais cabuloso do que Pablo Escobar Acorda irmão O sonho acabou O mundo é um mar de espinhos Não de flor Totalmente o invés Do mundo encantado Na escala de 1 a 10 9 é ódio congelado Fel amargo e destilado Da cabeça aos pés Um palmo do nariz Só não vê se não queres Preto de falha-fé Tem milhares e milhões Se rendendo a teste Na cova dos leões Mas se Jesus tivesse aqui Ele diria esse irmão Sangue do meu sangue Não passe aflição Você vale o quanto tem Em ouro ou em prata Por isso que eu desci De colete matraca O ódio fere a rosa Que sangra no amanhecer Pide mel Não deram fel Sem chance pra escolher Sonhar não é pecado Irmão Não paga um tostão Do triste é que não sonha Com ouro ou mansão Enquanto eu e você Vulnerável ao pecado Na cova dos leões Irmão Se sente ameaçado Sonhar não é pecado Irmão Não paga um tostão Do triste é que não sonha Com ouro ou mansão Enquanto eu e você Vulnerável ao pecado Na cova dos leões Irmão Se sente ameaçado Sereno lava a alma Do guerreiro que tem fé Querer é poder Entenda como Se quiser Champanhe e caviar A favela vai brindar Mão armada é um dom Só Cristo pra mudar Ou seja De janeiro Irmão De uma no qualquer Favela Campinho O plano tá de pé Eu soco o vasculhante No meio do blindado Dez encolhe os malote Voltinho Cerca os gado Seis minutos Sem acréscimo É a escala oficial Cebola para o golfe Frente a banca de jornal Os porcos sobem Os bico descem Ó Eu filmo tudo Sangue frio Nem me viu Vai de o som Liga o turbo Uma mina e dois picos Deixa eu pensar E passa acelerado Tipo quer me alcançar A mina gesticula O bico da risada Espira Espira Não é nada Um dos picos Era paisano Era assim Eu ganhei Na dúvida Eu coloquei Os três na bola Da vez Vai saber Deus é que sabe Qual o trufo Que vem lá A vida é uma só Não posso apostar Controla a adrenalina Que a sardinha Atracou Ação Ação Solta o filme De terror A bola da vez Tá na cara Do gol Vim buscar E vou levar Pelo amor Pela dor Até consigo ver Eu no pé No dininho Ouro branco Trançado Num A1 Mega vinho Modelo 2000 Fulê Socada Ouvindo Ice Cube Pela estraiada Juliette Na cara Tipo abelhinha Levando cegada Dizói Grande vadia A vida é um jogo Eu só jogo pra ganhar Um colete Duas nove Tocar ninja E um AK Ligo o máximo Ligo o alas Dezinho Desce o torro Churrasto e bebida Hoje eu sou herói no morro Sonhar não é pecado Irmão Não paga um tostão Cristo é que não sonha Com ouro ou mansão Quanto eu e você Vulnerável ao pecado Na cova dos leões Irmão Se sente ameaçado Sonhar não é pecado Irmão Não paga um tostão Cristo é que não sonha Com ouro ou mansão Quanto eu e você Vulnerável ao pecado Na cova dos leões Irmão Se sente ameaçado Sonhar não é pecado Irmão Não paga um tostão Cristo é que não sonha Com ouro ou mansão Quanto eu e você Vulnerável ao pecado Na cova dos leões Eu não se sente ameaçado Sonhar não é pecado, irmão, não paga um tostão Cristo é que não sonha com ouro ou mansão Enquanto eu e você, vulnerável ao pecado Na cova dos leões, eu não se sente ameaçado É, Judaria, quem diria No meio de tanta trairagem sobrevivi E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta Vai se corroer até umas horas, ó Quanto cê custa, fusão? Quem diria, no meio de todos vocês Que daria até o rabo pra brilhar, ó Eu, Maurício DTS, pros louco e vagabundo Pode vir, carai, que é desse jeito Os olhos fecham no meio do fogo cruzado Essa porra é uma guerra, eu tô preparado Dá meu fuzil, meu colete, a prova de Glock SP, selva de merda, sobrevivem os fortes Eu quero é a elite pra sangrar Se desacreditar, eu vou furar no acabo Dispenso cheque, patrão, cadê os dólar? A sentença tá aqui, nas vinte da pistola O louco aqui é venenoso, rancoroso, féu amargo Explode a sua cabeça, espalha no asfalto Na porta da escola, sequestra o seu filho Na fita de vídeo, tortura domicílio Doutor, filho da puta, o que pesa mais? O sangue do refém ou os bens que você traz? São Paulo é uma merda da qual eu sou herdeiro Você não é o último, nem eu sou o primeiro Deus no morro Deus no morro Deus no morro Deus no morro A chance de eu ser rico no Brasil é remota Na escala de uma 10, 4 é na coca Se não for pelo tráfico é na cena do louco Naquela que um gerente sangra feito um porco O inferno aqui é tenso de natal a natal Se quer roupa, quer comida, alguém sangra no final Ação contracenando Eu por mim, Deus por todos Até a última consequência Render só se for morto Não tenho olho azul, igual do falabela Não pauso pro outdoor, não sou ator de novela Herdeiro de império, júnior de renome Sorte é pra mulher que tem a bunda grande A mídia me procura porque eu vou ser ibope Tomando distrito, socando a tropa de choque Não corre porra, não teme Mete bala na PM Estrala logo o fosil Mete bala na civil O sistema que me fez agora quer me destruir Juiz, promotor, a sua cara é aplaudir O moleque te toca no farol na louca Engatilhando, socando o aço na sua boca Enquadrando seu filho parado em um farol Ele com cu na mão Moleque louco de pó Sem massagem, sem dó Pior que isso eu sou Transmissor do ódio Órfão de amor Mas aí, deixa eu ligar meu parceiro no confere E aí Sansi, o que você tem a dizer? Ush, falar mais o que, que eu tenho a dizer isso aqui, ó A ação se intensifica, primeiro P, depois 2C O fato, surpresa que só Jesus Cristo podia plever Gladiador do inferno, somando apenas um Na nata paulista do crime Vestindo um colete, portando um auru Realidade perversa, ele te confessa depois das costas Vela por mim, meu AK Porque esse habilador no morro é a coca Rebook, ciclone, flobasta Golf, duvido, fumê Dão, rua de cadela, a mais bela das vela Uma pá querem ser Um, soldado no morro Dois, kamikazes no gueto Três, o boda-susuki Mas se cochilar é daquele jeito Um, no meio dos peitos Sua cota na terra acabou Eu não, nasci com a semente Tenho 20 no pente, se for demorou Deus no morro Deus no morro Deus no morro Deus no morro Tris de novela, pornoso, terela Cheira comigo, que eu cheiro com ela Eu tenho, ela quer, venha quem vier Assim que é, sou Deus da branquela Justiça é falha, no morro canalha Morre implorando socorro O crime é navalha, quem não aceita falha Falou, Deus blanco do morro Misericórdia no morro não tem Não espera pro Cristo, que Cristo não vem O que é forte, o time é pesado O crime é o crime Falou, José Mário 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 Essa hora os boy entram em danje Quer saber quem eu sou Então boy, quer saber? Eu vou falar Sou aquilo que você criou Sou aquilo que o sistema criou E hoje descarta Preto no gueto Camisa nova e no time do morro Daniel Sansi Sai da frente que sou eu de novo Salve os guerreiros que aqui não estáis Não anda de cima, descanso em paz Porque a certeza de A e de B Semente eu não sou Então sem temer Mas liga os irmão Liga os parceiros Que conhecimento é melhor que dinheiro E deixa pra mais Queira agir E se que a guerra terá Pode vir, pode vir Dentro com a paz Se o mundo me faz Ela é o gentil nessa terra Se quer pra refém Violento pra quem? Acordo e já ponto pra guerra Aqui nela eu vou pagar Morrer ou matar Não ponho a fé Só vi um testar Que esse endorce remorce No meio do globo SP, PC, C Sai do deus no morro 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 Eu sinto falta do asfalto, da minha família, do meu pivete A última vez que eu desci o morro foi no dia dos finados Chovia e eu levei uma coroa de rosa branca pro meu pai O meu sonho era ser jogador de futebol Vestir a camisa da seleção brasileira, ser um purgirista Ou até mesmo um cantor de rap Mas o máximo que eu consegui, irmão, foi ser traficante Aqui, ó, no Morro do Adeus, Rio de Janeiro Meu coração é vermelho Eu, Deus e meu frisil, só mais um coração vermelho A minha semi-automática segue deixando no chão Uma trilha de sangue, poeira vermelha, cada vez pedindo perdão O clima é tenso, aqui desse lado, troca de tiro, poder e espaço Ferro e aço, Deus e o diabo, se não for ligeiro, já era um abraço Meu coração é nosso inocente, a rocha é dura pra bater de frente Salta e serina no fogo ardente, colete de asco, puta no pente Assim escolhi, seria até o fim, mas eu não morro, ovelha ruim Meu morro, eu sou celebridade, tô tudo o que quero, só na liberdade 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 A compra não vou num rolê por aí, que a inveja me esteca tramando o meu fim Falam daqui, falam de lá, mas vários queriam estar no meu lugar Pra comer caviar, puta de elite, mas falta coragem, poder e cacifo Pensa meu carro, meus fãs e meu ouro, que ganho no pó, que gasto no jogo Morre senhor, eu aprendi, sei o que passei, pra chegar aqui Ó fã de pai, no mundo sozinho, aos 12 anos, primeiro fuzil No fogo cruzado, com a bop que sobra, pra não fechar minha boca de pó Porque um sapato não soube usar, mas com uma pressão pra me caguetar Ou quem sabe, sei lá, por ódio, revolta, água e rocha, amor e pó Sangue e chorra Aí, eu não vou mentir pra vocês não, moro? Eu tenho uns carros loucos, uns panos, uns ouro A cachorra que eu quiser, é só estalar os dedos Mas nem tudo que tem eu posso usar Aí, o principal, liberdade, eu não tenho Se eu vou a qualquer lugar, eu tenho que levar vários caras comigo Porque cê tá ligado, inveja, pilantragem, inimigo é mato Mas bala vem de todos os lados, sem nome, sem crença, sem cor Barata é louco e truto, é uma viagem sem volta Tipo assim, água e rocha, amor e póvo, sangue e jorra Aí, 17, o clima tá tenso, bonde tá bolado, os alemão na pista Banda fechado, serão peninos, menino Aí, do 14, tamo ciente Os falcões, tá preparado pra responder a altura Morteiro acionado, pistolas e fura na mão Olheiro ganhou, o morro cercado Vão, subindo a missão, clima divertida O ritmo, alucinante Vaza moleque da área, uns pico de ferro Tá no raçante, longa metragem A cena é genocida, o morro do adeus Amanheceu, cor de cinza Os atsens impreguinam Peito urubu na carniça Barca gelada, caveira brindada Tem pra perder de vista Mas meu coração é vermelho Que vem um primeiro pro céu ou por terra Pra semente eu não vim, tem que ser assim Abro palco pra guerra Levanta a cabeça guerreira Afoga o terceiro no mar de fel Envela por mim meu AK Na fronteira, inferno e o céu Envela por mim 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 Começa o jogo, dispara o primeiro fuzil Gol do time do morro, lá embaixo um deles caiu Balas traçantes cortadas de nudinhas Costina de fumaça, aumenta a agonia O céu no morro do adeus, escureceu e vem se fechando Dentro do jarco de aço, espero no alto, o lagarto avançando Rezo com ave maria, faço o sinal da cruz Se for, é daquele jeito, quem sabe minha hora é Jesus 321, aonde estiver, viva o crime Meu coração é vermelho Perverso sem matade Mãezinha do céu, eu não sei rezar Só sei te dizer que eu quero te amar Santo é seu nome, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Eu sou o anjo maldito que vaga na calada Violentamente, sem motivos pra risada Sou pânico na quebrada, com seu sangue eu lavo a calçada Sou a prata da favela, o terror da prebozada O vírus ebola que destrói a sua mente Roda o seu pulmão, estoura a veia corrente Sou seu pesadelo, pior que inimigo Sou a nove milímetros, explodindo seu ouvido Vila Mara, barro preto, jardim industrial Vila Nova York, favela naval Os boys, gela na mira da Ciclop Eu, tipo Robin Hood, roubando para os pobres Só miséria, não dá No bolo de Briaí, salvo os bandidos no jardim popular Aqui é sem massagem, o burguês só se fode Daniel Sansi, camisa nova e na febre Sua corrente de ouro, seu plate a pageiro Não vai te fazer falta amanhã no seu enterro O blazer de linho, coberto de sangue Brasil pra quem te usa, nós passamos longe Quem sabe desse modo, Deus ouça minha voz Se pese na balança, a diferença entre nós O alco na favela, um nóia na viela O claque, a rota, o vício da branquera O banque passa mal no funeral Deus fica na fita do banco central Traficante, nervoso, menor de idade Na calada, foi morto pelo denar Que Deus te proteja, pesados, pesados Acolha sua alma e não me desampare Ali dentro de você, o que você vê? Um tosta, um nada, eu não quero ser Mais um pra humilhar, mais um pra massacrar Com a palavra de Deus, aleluia e ricá Eu posso ser até Alibaba no inferno Desse pecado, comigo eu não é Você tem quem eu sou, entre nós Chega aí, pela favela E a favela é por mim Crução que dói mais, um tiro de um PM Ou ver o presidente mentindo pra gente Eu abriria o seu peito, arrancava o coração Bebia seu sangue, queimava o pulmão Começava com Maruf, Pita e Vicente Só de sangue, de canalha, iria dar enchente Graças a vocês eu sei roubar, sem matar Mãezinha do céu, eu só não sei rezar Então eu vou poupar seu tempo e dizer quem eu sou Sou o anjo maldito que você criou Nesse momento eu tô entrando em contagem regressiva Depois dessa rajada vale menos minha vida Eu sei qual é que é, só veneno, só ódio Não bebo do seu vinho, muito menos do seu copo Mas se fosse um empresário ou melhor Um doutor não teria preconceito Meu dinheiro compra cor Eu sentaria em sua mesa, cheio de diamantes Serio de bolo, na elite dominante, diz doutor Quem eu sou, fletidor lavador Tenho carro importado, preferência de cor Eu sou a maioria, que vive no anonimato Cadeia, frebem, aziro, orfanato Longe da escola, sem educação Limitado de ser visto como um bom cidadão Um lado negativo no hip-hop da mídia A ameaça do sistema, a esperança da família Na arte milenar, cara a cara com perigo Meu raciocínio é rápido, violento e destrutivo Tô na finalidade, estouro, corre, ficar pra dentro Hoje minha família, eu tiro do relento O relento, 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 relento Pode vir a roupa, banco O garra, a rota, a jada, a jada, a jada Toda hora, então vem, vem na fé Bandido, eu sei qual é, tô preparado Pra guerra, o sistema me interro Tipo o réu primário, na zona de ataque Colaborando pra essa porra da destaca Eu boto fogo na minha cela, quem deve é meu refém O choque entrou, sou finada, mídia, cobre, tudo bem Mas a minha família vai chorar a dor O anjo maldito que você criou Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos no ar O barata é louco, irmão, pra herói, irmão Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouviu o som Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos no ar O barata é louco, irmão, pra herói, irmão Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouviu o som Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos no ar O barata é louco, irmão, pra herói, irmão Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouviu o som Amanheceu, faço uma prece pro aquele que me envia O clarão da vela branca ilumina o meu dia A fé move, monta em mim, reveste de aço Tapete de morteiro desse campo minado Sangue e dor, terror e pavor, choro e velório pra mim que ficou Lembra-se vingança dos turtos, a infância no ódio e na ânsia Foi o que restou, é o fato do campo minado Cotidiano violento de final, embaçado Favela, pátria habitada por pessoas humildes que não conhecem caviar Alcorre de uísque, perseverança e humildade a gente tem de sobra Preto favelado, com orgulho, uma loca de nível desigual Tipo uísque, cerveja, perseguição de polícia Favela, tira de leito, família tradicional O filho mais novo, sonhava com a RR e uns artigo bem louco Mas no Brasil é raro preto, tem lugar ao sol Alphandipa e sem herança, sem dom de futebol Dezoito anos, desperdiçado em busca de um horizonte Tentou, foi infeliz na vida do McDonald's Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos boa Tomara até louco, irmão, pra herói ele não Brilhou na noite, é luz, soltou, atrarrou pro som Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos boa Tomara até louco, irmão, pra herói ele não Brilhou na noite, é luz, soltou, atrarrou pro som Genética precoce, bomba relógio A cada dor, a cada luta, a cada velório Mergulhado em meio ódio E a ganância, desigualdade de uma pátria Sem esperança Brasil, tribunal de justiça sumária Insana rotativa de erros e falhas Que se reflete num moleque muito louco de cola Igual a ele, no Brasil nasce 100 por hora Campo minado, bagulho embaçado, sou tradutor dessa lei Creio naquele que me fortalece, se vou vencendo um dia por vez Favela, viela, quem morre por ela, lá o sistema oprime A cada passo, soldado, recruta do crime Desnortiado e muito louco, é só mais um de cor Sobrevivendo no sistema que você criou Programou, é, com pessoas que late Ostentou a mansão, ostentou o iate O mesmo que na Globo pede o voto do povo De navio, de avião, despeja a droga no morro Põe polícia nas ruas, constrói a prisão Bate o martelo no fórum, te dá um fúcio na mão Um inimigo é diplomado, usa terno e gravata Mas ao contrário, nós se desentende e se mata Guerra do tráfico, polícia, acerto de facção Um curão de passa, deixa um rasgo, sangue e destruição A investida social, de nós não lembrou Mas criticando, observa a favela no vapor Homicídios cometidos, por quem? Pra quê? Grupo de extermínio, toque de recolher A minha prece foi ouvida, louvado senhor A rota vem, trouxe, pavô, apavorou, mas passou Cotidiano violento de final embaçado Tapete de morteiro, isso é campo minado Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos no ar Tomarata é louco, irmão, pra herói ele não Brilhou na noite, é luz, soltou a grava pro som Campo minado, não se sabe quando vai disparar Tapete de morteiro, fragmentos no ar Tomarata é louco, irmão, pra herói ele não Brilhou na noite, é luz, soltou a grava pro som E aí, Shabbat! Sim, eu reconheço, foi muito fácil Ninguém é perfeito, o corpo numeaça Esticado no chão, eu vi um mapa Hoje sou eu quem tá no lugar Tem um ditado que meu pai dizia Simpatia, irmã da covardia Aperta a mão só, dá risada Você vira as costas, toma rajada Eu não consigo mover, mal posso respirar Distante uma voz, pede pra eu voltar Mas pra onde? Qual o lugar? Será céu, inferno, terra, mar? Sinceramente, sei lá Sei lá O tempo volta atrás Inflações de segundos Tô indefeso no covarde sub-mundo aí Virei a caça de quem tanto cacei Fui ovejado por quem tanto mirei Desse jeito, pode acreditar Meu pior pesadelo veio me buscar Meu corpo quente, na boca, um gosto da magro Caramba, mó sede, gelado, asfalto Uma senhora que chamou a ambulância Meu Deus e me darei uma criança Mas é daqui pra pior A vida bandida Com altos e baixos Subida e descida Tudo gerado Em volta do poder Do dinheiro Da droga No churro Prazer Mas é comum No meu habitat A necessidade Me faz espelhar Eu não sabia Que era tão complicado Cresci Virado Sou homem criado Vê só agora Ninguém ao meu lado Ninguém que me indique Sou seu aliado Aí eu volto atrás Noventa e três Mês de julho Eu com dezesseis O santa quinta série No colégio Dom Paulo Não tinha nem maldade Tudo era um barato Eu tinha uma TDR Preta e amarela Custia pra caralho A minha vida era aquela Que todo maluco Sempre quis ter Sem drogas Sem armas Sem guerra de poder Namorava uma mina Que chamava Lidiane Quebrava tudo Linda deslumbrante O tempo passa E tendência a mudar Feliz daquele Que não se adaptar Com a vida Bandida A maldade Em volta Cadeia Fala Cadeira De rodas Adolescente consequente Com sonho de consumo Eu não sabia Que era assim Um submundo Cê quer o doze modo? Então aí vai dar uma De cento e nove e noventa Com mais doze de noventa e nove e noventa Caralho É tiozão Doze mola aí ó Dá três papel de pedra aí Dois de farinha aí Tá suave Tá suave Tá suave Um maluco viu a cena E foi avisar Aí seu Zé Valearam seu filho lá no bar É saber que estou morto Uma pa ter mó prazer Na covardia Faz meu sangue escorrer Santa Clara Ilumina esse plebeu É Santa Luzia Abre os olhos meu É que o demônio Teve aqui Criou um pesadelo Com lágrima Sangue Em seguida Interro Tão me levando No resgate agora Quem chega primeiro Diz a minha hora Se é hora de viver Ou de morrer Se é Deus Ou o diabo Quem irá vencer Eu só me lembro de um espelho Refletindo uma imagem Vagarosamente Eu tava em desvantagem Alguém alucinado Dando risada Olhando a minha face Toda ensanguentada Eu confiei demais Na nove de aço Satanás foi mais astuto E me jogou o laço Dizem que o inferno É em outro lugar O inferno é aqui Pode acreditar E o demônio é a causa A roça, a shemit E a maldade Que entre nós não existe Na UTI Eu vi uns aliados Ouvi alguma coisa Sobrevaz ser cobrado Eu não consigo mover De escolar falar Quase não tenho forças Pra respirar Força, coragem Amor, tenha fé Tô ouvindo isso Da minha mulher Mas é fato consumado Pior inevitável Entre o bem e o mal Quem venceu foi o diabo Escureceu de vez Não posso resistir Que Deus desistiu de mim Celso Lima da Costa entrou em óbito Às 14 horas e 56 minutos Causa da morte Falência múltipla Registrado Registrado Que desespero Da minha família agora Saber que eu morri Antes da hora Cada lágrima que cai Fere o meu espírito Me faz queimar No fogo infinito Desce o meu caixão Na fundo da sepultura Mais uma vítima Da guerra dura Hoje sou eu Amanhã é você Vida bandida É desse jeito O nego pode criar Deus Eu faço O meu último pedido Livro a meu filho Desse mundo maldito Por mim a vingança Eu deixava quieto Mas os manos São foda Faz um ao mérito Pode-se ver A maldade estampada O ódio no peito E o odor da desgraça Vai custar Pro meu filho entender Que só em sonhos Vai poder me ver Talvez com 16 Ainda lembre-se de mim E desse triste episódio aqui Chegou a hora Do retiro espiritual Abriu a porta Do mundo sideral É Nada mais Eu posso fazer Espero que você Possa entender Que a vida Bandida Não é pra qualquer um Não Tem dublê Na cena Do bum Seja você mesmo Pronto seu nariz Faça o contrário De tudo que eu fiz Que tá aqui de cima Eu tô te observando Um anjo arrependido Te iluminando Então aí vai dar uma De R$109,90 E mais 12 De R$99,90 Caralho E aí Xandar Meu Deus Ele ainda é uma criança Força Coragem Amor Tenha fé Tenha fé Se me perguntar onde anda isso eu não sei Última vez que eu vi virou fora da lei Sua coroa chegou em mim indignada Meu filho agora é a ovelha negra da casa E tá colando com os malucos lá na rua de cima Sua vida se resume agora em cocaína Dinheiro fácil Carango importado Até a vaca da Priscila hoje tá do seu lado Já faz um tempo que ele não aparece em casa Peço pra Deus pra que não seja nada Meu sangue gela nos pés e vai subindo A cada dia eu perco mais esse menino Que nasceu pobre com mania de grandeza Hoje a porra do crime é sua certeza Amigo inseparável de uma automática Quem diria que meu Roger fosse o homem da máfia A agonia me consome e me aproxima do fim Pelo amor de Deus traz o meu filho pra mim EDTS O que você faria em meu lugar Vê na mãe do seu parceiro de tristeza chorar Sei lá, talvez eu não faria nada Ando com a mente também tipo carregada Falo por mim, cada um escolhe o seu caminho Se esse for o seu, que siga sozinho Mas na corrida quanto tempo e o que mais assusta Ele quer mais, ele não para, ele não muda nunca Roger é o homem, cê tá ligado Padrão de renome, fama e status Dona Rita essa noite diz que vai rezar Pedindo a proteção do seu orixá Que ilumine o caminho daquele garoto E nada o impeça dele voltar Esta noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus pra te proteger Onde você estiver no gueto é só mais um Que não fica de pé Esta noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus pra te proteger Onde você estiver no gueto é só mais um Que não fica de pé Chacinas acontecem na periferia Realidade vivida pelos olhos da tia Que no portão da sua goma ela presencia Os fatos e relata ali naquela vila Invertada de idoso Viciada no crack, na folha policial Número um de destaque fazendo sexo oral Em plena luz do céu, dignidade Roubada, troco de um papel É a conta analisar, repletir Qual o caminho certo pra seguir Há algum tempo o Roger não era nada Ultimamente só o Roger na parada Ocorre um comentário aqui na banca É, Roger deu vários tiros na cara de um pilantra E de degrau em degrau ele vai sumindo Mas sem se ligar uma pá de inimigos Tipo pai angustiado Mãe desesperada Ao ver o seu filho no vapor da bocada Num esquema que é mau Indicerrante Com automática na cinta Segura um fragante Eu tenho o tom da palavra Roubado seja o senhor E aqui ele diz Diz É depurdidor Na fila tem herdeiro querendo o seu império Na sequência a gaveta espera no microtério Aquele corpo no chão Crivado de bala Sem sequência certeira No peito e na cara Sua coroa velando você no meio da sala No caixão lacrado Com um vidro na lata Mundo do crime É sinistro do começo ao fim O demônio te seduz Pula fora e ri Não queira ser o que você não pode ser Não vai fazer Pra depois se arrepender Do que tá escrito Provérbio mais sinistro Quem com ferro fere Com ferro será ferido Escuta Tiro nas ruas Pessoas agitadas Será que meu filho tá envolvido? Que parada O papel da mãe é ser a última a saber Pedir pra Deus pro seu filho não morrer Mundo do crime é sinistro Sabe como é Meu filho que Deus te proteja Onde você estiver Essa noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus Pra te proteger Onde você estiver No gueto é só mais um Que não ficar de pé Essa noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus Pra te proteger Onde você estiver No gueto é só mais um Que não ficar de pé Cinco minutos depois Sem dó nem remorso Ficou irreconhecível Veio na foto Quem foi o alvo dessa vez? O pivô da parada Aqui além do silêncio Ninguém fala nada Mas eu tô ligado Que o Roger Tava na vila E que se pá Foi arrastado Pela piscila Não acredito em destino Ou premonição Mas respeito cada um Na sua religião Orixá da Dona Rita Tinha alentado O tempo tá fechando O Roger tá embaçado Carros pra cima e pra baixo Mó agitação Bebidas Drogas Tiro de montão Oposição Rivais Pra mim tanto faz Só Dona Rita Que não sabe Que o Roger já Espinal assim Aqui é constantemente Metralhado de catraca Morto indigente Senhor meu Deus Aliviador dessa mulher Que reza pelo filho Aonde estiver No necrotério Aguardando o reconhecimento Numa cadeia Cumprindo o papel de um detento Mundo do crime é sinistro Dos pés a cabeça Onde o predador Hoje foi a presa Essa noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus Pra te proteger Onde você estiver No gueto é só mais um Quer não ficar de pé Essa noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus Pra te proteger Onde você estiver No gueto é só mais um Quer não ficar de pé Essa noite eu vou rezar Eu vou pedir pra Deus Pra te proteger Onde você estiver Noguete só mais um Que não fica de pé Que não fica de pé 2 de julho de 1997 Quando eu cheguei na casa de detenção de São Paulo Era mais ou menos assim Tô na redoma de ferro Morrer eu não quero Isso aqui é um inferno O pior eu espero Tô secado de grades por todos os lados Um anjo de luz Um réu confinado Mas eu conheço o terror Convivo com a morte Sobrevivo nesse inferno Mas não é por sorte Aqui eu sou as trevas Lá fora a luz A peça do xadrez Jogada pro Jesus Faço o sinal da cruz Antes de dormir Fecho meu corpo Eu sei Deus é por mim Eu não me englupo com essa porra Aqui nunca tá bom Mesmo na trancadura Eu tô ligeiro É um dono Escada, galeria Campo radial Neguinho quer meu bem Neguinho quer meu mal Mas aí Eu vou além Perigo aqui tem É questão da escolha certa O que te convém Maluco pinga a letra então Pega no ar A arena é sangrenta irmão Tenta se esquivar Eu sei Toda hora Mas não é nada engraçado Você ali no chão Todo sem aguentar Plorando Pra Deus Pra sobreviver Eu que algum camarada Dê a palavra Pro você Esse tal aí não Ele é safado Tomou tapa na cara Na penita do estado Foi comido Foi zoado No terceiro pavilhão Talarico Comer mulher de ladrão Essa cita aí é foda Cego fio da navalha O crime não é certo Mas não admite Fale pros moleque Novado Empolgado Com crime Pensando que bandido É asco de supercílio Se falhar vai morrer Sem honra E sem dó O crime não é isso O crime é bem pior É respeito Atitude Pra poder chegar Sem mancha No crime Sem caguetar Se não for O bicho é feio No mundo paralelo O urro vai morrer Seja bem-vindo ao inferno Mas ele cara Tem que querer agora Na zona sul Maitai Jaceu Morro do piolho Maracá Grajaú Ser criminoso Não é fácil Tá ligado Bandido No campo Minado Se moscata Fudido Como fulano Que falou demais Tombo com 80 facadas Foi peixe fora d'água Na ilha petrificada Conta tarde O mano meu Colou e ligou Que um outro aliado No anexo Já pô Trombou uns inimigos Na cadeia de aparecida Assinou a lei dos 30 Ainda com 9 de medida Agora é residente Específico Genérico No júri o capa preto Açocou ele no anexo Passa tempo aqui Não é nada de vestido Aqui não é play center O brinquedo é assassino Gás lacrimogênio Sequência de HK Camuflados De cinza Na sede pra matar O gato nós pecadores Na hora da morte A poeira Vermelha Cobre o pavilhão Novo sangue Escorre na escada Em plena luz do dia A noite As almas vagam na galeria Eu sinto pena da família Desses cara O brinquedo é Chame no inferno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guiado por Jesus Cristo Pra onde eu não sei Pro inferno Pro céu O Jerusalém Aqui pavilhão 9 Terra de ninguém Se eu olho Pro alto Largato De cinza Que anda na muralha Ninguém sobre mira Camber filho da puta Esquema do governo Você me vigiando E sua mulher no puteiro O dia tá da hora A rua Me chama Eu tô empapuçado Da Coab Santana O que vier é lucro Morrer uma vez só O mundo me espera Minha família E o pôr do sol Rajada Rajada Cric-clac Boom O sistema A política Vão tomar no cu Dinamita a muralha Derruba no chão O 15 é inteligência Fez prisão Um número a mais Um número a menos Pro Estado Tanto faz Eu não tô podendo Vegetar sem parar Viver só de sonhar Envelhecer antes do tempo Sem ver o tempo passar Eu sonho ainda ver O meu jardim flore E ver meu filho feliz No caso é pra me rir Enquanto viver Me resta esperança Fodeu pra quem morreu Na ânsia da vingança O clima atmosférico Pressiona sem dó Te deixa dependente Na loucura do pó Roubada a sua mente Tudo de bom que há Deixando espaço livre Pra maldade Habitar na faculdade Do crime Pera o pânico e terror Fase final De pilantra e estrupador Seja feita a vontade Perante a lei do réus Se tiver que te provar O amargo do féu Fleury da risada Vendo tudo pela Globo Esperando que o massacre Repita-se de novo Aqui pavilhão 9 Terra de ninguém Isto não teve aqui Poucos dizem amém Vamo, vamo, vamo sair fora, mano Vamo Não, Vado Pega ali as pretas também Ei, tiozão Cê tá louco, mano Falando meu nome Mas tá me arrastando Vamo, meu querido Cadê, mano? Aqui, mano Segura aí Salve guerreiro, e aí? E aí, muito bom Mano, vim trazer uma notícia ruim pra você aí, mano Aqui tá o seguinte, mano Nós somos uma cenaria Eu e o Vado, mano Aí nós já tava tomado barato, tá ligado? Na mansão ali, mano Já cruzou com o dinheiro E pai na saída, mano Os cara... Mano, aqui tá o seguinte Os pôs tinham trocar motivo Com os bruxos lá E ele ficou lá Os cara pegou eles, tá entendendo? Pegou como? Descarritou o pau, mano Matou? É, mano E trocamos o tipo Mas você saiu fora aí Saímos fora Deixamos os outros Os bagulhos, mano Ele tomou uns títulos, tá ligado? As armas Deixamos tudo lá, mano Puta, saiu fora Deixou o cara lá Fritaram o cara Meu querido O que eu ia fazer, mano? Eu tava na cena, mano Entendeu? Eu saí fora no bagulho, mano Então, inclusive, é o seguinte Eu vim só dar um salvão Entendeu, mano? E eu vou sair fora aí Porque você dá um britão pra mim Certo, meu querido? Fica com Deus aí, mano Vai lá Falou Uhum É, até Cristo Sentiu na pele o preço da traição Mas venha quem vier Eu? Não acredito não Pai Perdoe Porque eles não sabem o que fazem Quando me faltaram Uhum Só porque Arco inimigo que o rei renegou Se fez Pai da malícia Tentando boupar as coisas Me persegue Aonde eu andar Com brilho de cedinho Tenta me cumprar Mas eu não Não vou trair O meu próprio irmão Por dinheiro Por drogas Mina Carrão Você paga pra ver Vai comprar o que não queria Inveja é uma merda Cria ver Me arreferir Sei lá Mas vai saber Qual que é o pé Que que há Se me ver Quer acender Por inveja Me apertar Pai Checkmatic Eu tô ligado Deus por mim Pra garantir Da minha nova e de aço Acredita na primeira Que jura Te amar Na serpente Que com zinho Espera a esfria Só por uma noite Te prometeu o céu Mente me engana Linda flor Hoje Isabel No pecado do prazer Faz inferno de mim Trouxa que acredita E vem na febre Mas aí Eu por você Você por mim Deus está do nosso lado Se tem que ser assim Guerreiro Eu tô preparado Morô A inveja Existe Sim papai A carragem Insiste Feliz de nós Os negros Que chegam até os vinte O mundo irmãos É um barril envelhecido De onde se arrancou Mas se Deus é por nós Quem será Contra nós Aleluia 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 Mas já pensou Se eu tô na madrugada De twister no peão Sábado em casa Ouvindo o som do legião Sem maldade Sem rancor De tocar no calor Sou refém do patrão Na mira do vapor Louco É tipo assim Sem razão No meio do tempo Desacreditado Do futuro Violento Mas Cristo é o pastor Aqui está escrito Do inferno ao céu Da brother ao lixo Gringo vem pra São Paulo Pra construir império Levanta ranha-céu Na metrópole de ferro E morre no farol No jaguar blindado Um, dois, subiu Na sequência do fuzil Então vai me criticar ou não é Vamos lá Você é café pequeno Ouve a fúria rimar A sua glória de mentira Não vai me corromper Eu ando pelo certo E pelo certo Eu vou morrer Mas só Se você não decorre Novo ao contrário Vai poder contar Com um guerreiro Do seu lado S-A-N-C-S-B-R-A Opa Sai da frente Pro trem bala passar Admiro o irmão Que defende o pão Grudado no gerente De catraca na mão Ou o gigante Que capota Em cima do asfalto Que ignora o perigo Furando o blindado Quem invade a sua casa E leva de sequestro A filha mais nova Na direção do inferno A prostituta Sedutora Escrava da perdição Que vai pra cama Com você Fugindo da precisão Mas o que era É o que é E o que sempre será Debaixo do céu Quem é digno de julgar Só a lenda viva Que o mundo ouviu Traído pelaquele Que beijou e sorriu Levianas Dierada Carro Artigo importado Tudo inimigo da alma Joe Tudo inimigo da fé Daí a César O que é de César, irmão E volta pra casa Hoje E em toda a Canaã Amém 1100 Quem não tem Temprato No som da hora Um barcar de nove De ferro a mil por hora Sentido contra a mão Na marginal Tietê O bico sai da frente Que se quer morrer Amanheceu de novo Na metrópole São Paulo Rico rasga o céu No seu pássaro de aço Chega o portador Diamante Ouro e dólar O diabo da risada Me tentando a toda hora Espeto Vai por mim Fracassar no fim Mizuno Tag Hau Exupite Didim Quem é rico Ou melhor Quem não tá trancado Tem que se reconhecer Cadê é embaçado Pétalas de flores Fragança no ar Troca o furador Pela brisa do mar Pelas luzes de natal E fogos no céu O brinde na virada Com minha nega fiel Cadê Meu sespo sentido Meu dom de prever Me diz Quem vai me vender Antes do amanhecer Porque eu infesto O inseto Que trama No enterro Saiba No minha bala O louca Que é guerreiro Espírito forte Bativo e concentrado Instinto Feminino Nunca desacreditado Sou Mais violento Vesp já nasceu Imando a profecia Segundo o Mateus Vagabundo na cadeia Truta É mó zica Mia pra caralho Mas na fé Volta pras pistas Dá valor ao mar As mina que estigo Cordão Sério Ouro Arranja e roda Liga Eu sei Sei Rô de có Salteado Dos artigos louco E dos butirado Mas louca é a fase É o que liga Eu já conheço o filme Eu sei Você precisa Nego Vem pro jogo É só Louco por louco Cadê o instinto Do tru do tru do bicho sou Esse é meu dom Truta Tá no sangue Enquanto Deus quiser É ritmo Alucinante Mó cota no veneno Essa é minha cara Eu na revanche Só Deus Que me para Tiozão É sem massagem Na mira da ciclope No meio da multidão Sumi Com os malotes Polícia nem me viu Foda É por vim Eu de mil e cem Quero é mais É ver o fim Céu estrelado Abrigo de plebeu Não cumpriu o que prometeu Se queimou com Deus A noite é o convite Tiozão Arrasta memo Já estou inacionado Esses negros de joem Morô Na blisa da fumaça Loucura do vinho Eu num golfe prata Nunca tô sozinho Ou melhor Sem camisa Milhão De kawazaki Com a nega na garupa Cê viu Ó que destaque As ganda mateu bem Com vários Porra louca Quem desacredita Tru Até a boca Visa mastegar Pagar Só de Rolex Até quem nunca vi Jurar Que me conhece Os olhos incapazes De inveja Se retorcer Eu brindo com veneno E dou Pra eles beber Inveja é uma merda Tá bom Tá tudo em casa Ajunta tudo isso Limpo o rabo E dá descarga Minha cota no mundão Trutão É esmiliar Eu sei que a vida é curta Então deixa eu esticar Balada vem Balada vai Mulher idola Pop e balanaz Balada vem Balada vai Não importa o quanto tenha Isso nunca é demais Balada vem Balada vai Mulher idola Pop e balanaz Balada vem Balada vai Não importa o quanto tenha Isso nunca é demais É só questão de tempo Moro Guto Fica firmão Pra você tá aqui com nós no mundão Certo mano? Nike, M8 Brooksfield, Bruticara Não dá desse jeito Parceiro Só dá um estado Da capa de revista Implorar Beijar os pés Não tá na R1 E colar Na 1010 Vila Madalena Rebouça Jabaquara Pirituba Leopoldina Um, dois Você tá em casa E deixa falar de nós Quem quiser Pra ser tem que ter Não é Pra quem quer 22 não é oitão Jamais Vai ser uru Faz filho e vem pra cima Eu sei que é tudo cur Mas se contrário for E os insetos me tocar Meu espírito guerreiro Jamais morrerá Sofrimento é passageiro Guto Tá escrito A fé move montanha Meu troca Não esquece disso Só que várias Cresce o olho Dos bico Perde a linha Só louco por louco Travado de farinha Logo mais assim Colar Lá no pagode Comeback Fura a lupa Mas morre de neurose Modelo de favela Com nós Só elas Se é pra comparar Tem que ser cinderela Das amante A mais bela Joia reluzente Delicada Como a Frosso Tio Feito a serpente O pessoal Que só que sabe Que aí Você sai Mica Opa eu tô chegando Nego Licença aqui Que pegada louca Vai vendo o San Si Não tem nem 10 minutos Pela Giovanni Gonche Veio cair a ficha Logo Depois da ponte Um gol passou pagando Virou Veio na bota Enquadrou Revistou em seguida Foi embora Tabela de maconha No banco Essas quadrada Os cara viram tudo Mas nem falaram nada O que? Quem vai saber? Ladrão Se é polícia Entrei na S10 Liguei Peguei a pista Calma Muita calma Controla a emoção Quantos tinham no gol Saíram Em que direção? Um japonês Dois brancos E um moreno Desceram na Giovanni Sentido Rio pequeno Um cana no HT Citou de um esporte hobby Os cara me soltaram E falaram Bebento Cê tá com sorte Loco de maconha Doidão Só aprontando Tripado de bobeira Vai vendo Cê tá moscando Fim de ano É embaçado Caralho É desse jeito Com quem entra em cana Parceiro Fica ligeiro Pô Onde nessa ideia Trutar Seca por lá Nem de brincadeira Isso dá Até azar Só pedalo louco O Zóio branco sem fumaça Visita de ano em ano Tu tá O nego chapa Eu prefiro falar Das estrelas Da rua Do meu amor por ela De São Paulo a lua Bicho Eu viajei Fui lá na zona sul Lembrei de uma loira Que guiava um áudio azul Pique executivo A sotaque de alemão Morava em Alphaville Pagava pó pra ladrão Do nada Me ligou Uma fita Que é da hora Entrar no sapatinho Nadar no mar de dola Um manda a senha direto Pro chupacabra A loira faz o saque Nos bancos da Itália Aí Miami Beach Las Vegas Fortinari Férias no Havaí E rasante de Ferrari E várias bucetinhas De coração partido Os mais da Otacílio Trouxe Cê tá envolvido Na féra Só louco que cola O crime não é o crime Não é embalo nem moda De que vale viver Sem mulher Sem dinheiro Se a guerra é por si Enfrontou nela O tempo inteiro Mais a pouco eu tava lá Essas horas Trancado Num calor De lascar Num maior Esganagado E aquela loira Truco Lá da Cris Mãe do seu filho Sei que eu tenho com isso Não tava com você Somando e multiplicando E aí Amor Só de mães Dela Deixa falando Esses tipo é que nem praga Na massa Do biscoito Muito com elas Pior sem vai uma E vem 18 Ei povo ingrato Esqueceu que eu existo É Um dia isso acaba Alguém paga por isso Né não Nossa cara Fala aí Doidão Muita calma Eu tô chegando Acaba não Mundão Vê só Desse lado Como é que nós tá Voando baixo De XT da 11 Alcinha Ó Lembra do Juninho Jair e o Clemente Paulo do H E o Neguinho Da São Vicente Os cara arrebentaram de novo O Hopen Rarim E é só de raia Abusa na pista Da coada Nike 12 Mola Festim E ouro e aço Os invejosos dizem Tem neguinho que tá chato E eu que não sou bobo Fico no compasso Esperando a hora certa E o momento exato Balada vem Balada vai Mulher idola Pop E balan times Balada vem Balada vai Não importa o quanto tenha Isso nunca é demais Balada vem Balada vai Mulher idola Pop E balan times Balada vem Balada vai Não importa o quanto tenha Isso nunca é demais Só quem é louco Se identifica Sentindo bom Foda-se as críticas E seus poderes A luz divina É um ponto que ainda brilha É, vai vendo A fama não cabe Em um coração pequeno E assim nasce a semente De repente O tempo não para E a vida ensina pra gente Que paciência é tudo É a chave A vida é um grande debate Só perde quem cede Só ganha quem de frente bate Sem medo Se for preciso Apoiado nos parceiros Vestindo a armadura da fé Gritar pro mundo inteiro Quem é do tamanho do seu sonho Se a solidariedade é inimiga mortal Do abandono e no meu sonho O gênio da lâmpada de Aladim O mundo menos ruim E três pedidos pra mim Assim Eu quero em dobro a felicidade No coração do louco Que agora olha pra mim Com maldade é sério Não valorizou a vida alheia No mundo é um grão de areia E ferve o sangue que corre na veia Até me leve a mal Não dá pra ficar na moral Enquanto cê me escuta aqui a rua Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria amor no coração do homem Paz no dia a dia Aqui, ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar E a chave trutar é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria amor no coração do homem Paz no dia a dia Aqui, ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar E a chave trutar é a paciência Eu vejo o mundo diferente pra você e pra mim E três pedidos na minha mão A lâmpada de Aladim É cedo, nunca é tarde Pra chegar primeiro Pros mais antigos tá vivão aí É o prêmio, falei Pensando no mundão, imaginei Nenhum problema pra zoar a mente É, eu sei, seria bom E tudo que há de melhor Espalhado pelos letros do capão E só prosperidade pras famílias Vitória pros humildes Estado de espírito Sem apelar pro crime Quem não quer, eu também quero Mas é o que eu espero E que a rua não mate ninguém Eu espero Quem já sofreu sabe Quem já chorou me entende Da infância às vezes de hoje Foi muita gente quem não quer Desfilar de fila no pé Várias mulher Todo mundo achando louco tipo um gol de Pelé Fruta não viaja, essa não é sua cara Viver na Gozolândia por aí Metendo marra, mas ainda há tempo Acorde pra vida e se habilita E deixe que Jesus faça parte da sua vida Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave trutar é a paciência Violência, marca registrada Uma espada afiada que separa o corpo da alma Transmite a dor, emite o som do horror Desfigura e envelhece o rosto do Senhor Que na madrugada, oculto, faz uma prece Pelo filho, meu filho, Deus não esquece Que se envolveu sem saber o Gustavo há por vim Hoje derrete no cachimbo o seu próprio fim Prova pra mim, por tintim, que eu estou errado Eu também quero acreditar, me implode o contrário Que irmãos entre irmãos não se mata à toa Que a inveja não é a ruína da própria pessoa Lá cadê eu vi o diabo seu real papel? No júri eu vi Jesus no banco dos réus Por não ter como comprar um leite de uma criança Foi ao inferno de calça bege, camiseta branca Diz, anda, anda, eu quero é sumir daqui Pra um lugar onde eu tenha motivos pra rir Longe desse inferno, da vida louca Longe daquele que engatira e soca na sua boca Por grana, fama, prestígio e glamour Por esse fim, jaz aqui, vale, já embarcou Tá tudo escuro, ladrão, cadê o futuro? Tem um debaixo da terra e mais dois atrás do muro Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu dá é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu dá é a paciência Oh, 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 oh Eu quero que você faça todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e todos os seus sentimentos. Isso é uma humilhação, eu não aguento mais essa vida não, ou você muda quando você sai daqui ou então eu vou parar. Calma, 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 tá bom, calma, relaxa. Feliz do louco que não corre, encontra alguém que completa e absorve os problemas que tem. Seja na tristeza ou na felicidade, que não te deixa falando nem atrás das grades. Te perdoou mesmo sentindo a dor da ferida, mais uma chance, mais um erro na vida. A bandida acredita viver tudo o que viveu no passado, ser feliz com quem ama ao lado. Eu tô pensando seriamente em rever o que fiz, ela não merece ser infeliz. Ou uma carta perfumada, escrita a mão, mais do que nunca, o crime é só ilusão. Não quero ter que ver mais você chorar, sair de casa sem saber quando vou voltar. Se vou voltar por conta própria dentro de um caixão, se vou ficar por mais seis anos dentro da prisão. Tô descobrindo realmente como é amar, mulher assim é rara, bom foi te encontrar. Eu já tô indo Valdir, até a semana que vem se eu conseguir vir aí de novo, porque tá difícil na rua. Eu vou ser juízo aqui dentro, que eu tô fazendo a correria dentro do que eu posso lá fora. E o Kaique, não liga não que ele tá te estranhando, mas quando você sai pro mundão aí ele volta te tomar com você de novo e te chamar de pai. Até semana que vem, tchau, fica com Deus aí. Bom, tchau, amor. Pesadelo me assola o tempo inteiro, lá fora dá problema de arrumar emprego. Até mesmo pra quem não esconde um passado, ao contrário de mim, ex-presidiário. Bateu mó depressão, sábado que passou, minha mulher trouxe meu filho e ele me estranhou. Não pode entender, ainda é muito novo, que seu pai apostou alto, perdeu no jogo. Naquela cena que foi dada, ação terrorista. O gerente deu pra trás, delatou a fita da trairagem, a pilantragem e Cristo se livrou. Imagina aí, mero pecador, não quero repetir toda essa merda de novo. Eu vou sair daqui e virar o jogo, até quando eu tenho que ser o dente da englenagem. Ou simplesmente um soldado amando da maldade, que só destrói um de todos ao redor. Que vira e mexe, sempre está numa pior. O que restou aqui, o que sobrou ali. Ei mano, diz pra mim, então por que é assim? A ilusão no crime se tornou um marco, e lentamente me puxa dentro de um buraco. Faz odiar, todos que eu mais prezo. Me faz sofrer, aqueles que eu mais venero. Por Deus que eu to disposto a fazer diferente. As pessoas mudam, você entende? Todos cê tem o seu dia, sua hora garra. Já abusei demais, é hora de parar. Seis anos na direta, a mesma rotina. Seis anos na direta, minha mulher na fila. Hoje eu to aqui, amanhã sabe lá. Mulher assim é rara, bom foi te encontrar. Oi, alô, oi Luciana. Oi Valtinho. Oi meu amor, como é que cê tá? Cheio de saudade. E aí, você vai vir me ver esse ano de semana? Eu vou ver se eu consigo fazer um serviço aí, pra me levantar um dinheiro pra me te ver. Poxa. Tá difícil. Mas e os parceiros, não chegou aí não? Seus parceiros a gente corre atrás só dá perdido, nunca tem, tá difícil. Nunca chega junto não. Caramba, eu tô morrendo de saudade de você, meu. E os meninos? Eu também tô te mandando um beijo. A Ketri tá aqui te mandando um beijo e um abraço. E o Kaique também. Mas tenha paciência aí que eu vou ver se eu consigo te ver. Mas quando? Então, se der no mês que vem eu vou te ver aí, tá? Tá bom, meu amor. Seja como Deus quiser. Tchau. Tchau. Palavras dita dentro de um sábio terreiro Que Deus habita somente quem é verdadeiro O ditado diz um por todos e todos por um Mas aqui é raridade encontrar algum Não quero ter um fim trilhando nessa vida Mas aí, boa sorte pros manos que ficam Minha mulher, meu filho é prioridade Ainda é cedo, tenho chance numa faculdade O crime hoje em dia tá mó podridão E quem te mata, às vezes chama de irmão Puxa o gatilho e bate palma pra você Vai no velório, vê sua mulher sofrer Parei no tempo, há tempo de raciocinar E quer saber? Aqui não é o meu lugar Cruzeiro do Sul, 2630 Carandiru, o cômodo do inferno Saudade e lembranças eu tenho de você Quando será que eu vou te ver? Contagem, senhor Nome matrícula Valter Rosa Ferreira Filho, senhor 135753 Ok Caralho, barato é louco mesmo U eme de jçoo, eu性, falar de amor E já não estou falando E aặn 구�察 eu entenas Tipo lugar Tipo lugar Entenda Tipo lugar menORD , Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A inocência se perde no passado tempo E o aluno das ruas de Itá Seus mandamentos no excesso do peck Stack, baque, crack Playboy frente a frente Rede Globo, tela quente, fonte de inspiração Aquele moleque das ruas de terra Quatro e cinco sete na mão Sobreviveu, parando duras madrugadas Hoje é alguém, foi além No meio, barra pesada Dona Francisca, tiazinha de periferia Entristecida com uma cria Ao mesmo tempo sorria Um sonho de casa própria Geladeira, micro-ondas E um carango na porta Uma conta recheada no banco do Itaú Eba Playboy, Eba Playboy Vai tomar no cu Aquele moleque das ruas de terra Agora é o cara Até Playboy cresce o olho Na sua cofeira prata Roubo de carga Assalta bancos Trafico de drogas Roleta russa Puxa o cão Solta Passou na prova Aquele moleque das ruas de terra Conquistou seu lugar No mundo do crime Era de se esperar Veio um moleque descalço Correndo assustado Nas ruas da favela Se pergunta ele diz Sou feliz Porque faço parte dela E um Playboy empolgado Sorrindo empolgado Dando a janela De um alto, sou gato Sou zerantado Cabal com a bunda do ar Veio um moleque descalço Correndo assustado Nas ruas da favela Se pergunta ele diz Sou feliz Porque faço parte dela De um Playboy empolgado Sorrindo empolgado Dando a janela De um alto, sou gato Sou zerantado Cabal com a bunda do ar Embora Playboy nem tá ligado como é difícil Pra comer, pra vestir, catando lixo Vê minha coroa o dia inteiro ajoelhada Pedindo pra Deus pra que alivie essa cruz pesada Espere aí, escute aqui, ideia vai, ideia vem Se a ideia é essa mesmo, irmão, vou mais além Dona Francisca, tiazinha simples e reservada Se humilha lavando a roupa da Playboyzada E quantas vezes encarando o dia no lixão Pedindo pra Deus pra que seu pai saia da prisão Enquanto não acontece, o moleque cresce Vivendo na realidade que muita gente se esquece No meio de prostitutas, traficante, ladrão Conhece as ruas com uma palma da mão Aos 11 anos, formado ladrão De toca-fita aos 14 Assassino de polícia Aos 18, perito geral Ladrão de banco, sequestrador profissional Hoje minha coroa não sofre, comemos o banho melhor Temos uma conta de salário Uma cobertura no horário do sol Aquele moleque das ruas de terra agora É o cara da 357 O crime da mala Um belo dia, frente a frente Patrão e ladrão Toma de assalto, cai pra dentro Sacode a mansão Enquanto o Playboyz lava Tirando do curso Rolex Aquele sorriso na mente do pivete Fez voltar atrás, rever o filme de novo Só que sem maquiagem Que ache ao contrário da Globo Sem bala de festim Sem efeito explosivo Sem Playboyz pra sorrir no final do filme E a vagabunda mordaçada no meio da sala Com um cadáver forrado de joias raras E agora, mas chora depois Sem dinheiro, sem joia, morte, rico os dois Um, dois, um, dois Nem me viu, evaporei no ar O sorriso do boy acabou de arrancar Veio um moleque descalço, correndo assustado Nas ruas da favela Se pergunta ele diz, sou feliz, porque faço parte dela Veio um Playboy folgado, sorrindo empolgado Quando a janela De um alto, sou gato, sou zerantado Com a vagabunda do ar Veio um moleque descalço, correndo assustado Nas ruas da favela Se pergunta ele diz, sou feliz, porque faço parte dela De um Playboy folgado, sorrindo empolgado Quando a janela De um alto, sou gato, sou zerantado Com a vagabunda do ar Quer um exemplo verídico? Eu vou te dar Preste atenção no que agora eu vou citar Aqui são fatos reais, na vida de cão Não é meu passatempo, rima a ficção Cotidiano, violento, de desigualdade Monte Belo, Bel Jardim, Marilhas, Guaianás Coab 2, Itaquera, Francisco, Morato Ruas de terra, favela, o crime Fala mais alto, você tem que ver O coro comer Santa Catarina, Vila Meik, Mauá, ABC Aquele moleque das ruas de terra Sobreviveu Mesmo da pior maneira, aos olhos de Deus Haiti, sou produto da rua Criação de sistema Máquina programada, contra quem condena Veio um moleque descalço, correndo assustado Nas ruas da favela Se pergunta ele diz, sou feliz, porque faço parte dela De um Playboy folgado, sorrindo empolgado Quando a janela De um alto, sou gato, sou zerantado Com a vagabunda do lado Veio um moleque descalço, correndo assustado Nas ruas da favela Se pergunta ele diz, sou feliz, porque faço parte dela De um Playboy folgado, sorrindo empolgado Quando a janela De um alto, sou gato, sou zerantado Com a vagabunda do lado A luz divina é o ponto que ainda brilha Vai vendo, a fama não cabe em um coração pequeno E assim nasce a semente De repente, o tempo não para E a vida ensina pra gente Que paciência é tudo, é a chave A vida é um grande debate Só perde quem cede, só ganha quem de frente bate Sem medo, se for preciso, apoiado nos parceiros Vestindo a armadura da fé, que tá pro mundo inteiro Quem é do tamanho do seu sonho Se a solidariedade é inimiga mortal Do abandono e no meu sonho Um gênio da lâmpada de aladinho Mundo menos ruim E três pedidos pra mim assim Eu quero em dobro a felicidade no coração do louco Que agora olha pra mim na maldade É sério, não valorizou a vida alheia No mundo é um grão de areia e ferve o sangue E corre na veia, até me leve a mal Não dá pra ficar na moral Quando cê me escuta aqui a rua, arma o seu sinal Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, faz no dia a dia Aqui, ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu tá, é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, faz no dia a dia Aqui, ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu tá, é a paciência Eu vejo o mundo diferente pra você e pra mim E três pedidos na minha mão A lâmpada de aladinho É cedo, não quer tarde, pra chegar primeiro Pros mais antigos tá vivão, é o prêmio Falei, pensando no mundão Imaginei, nenhum problema pra zoar a mente É, eu sei, seria bom E tudo que há de melhor, espalhado pelos dedos do capão E só, prosperidade pras famílias, vitória pros humildes Estado de espírito sem apelar pro crime Quem não quer, eu também quero Mas é o que eu espero, em que a rua não mate ninguém Eu espero, quem já sofreu sabe, quem já chorou me entende Da infância até hoje, é, foi muita gente Quem não quer desfilar de fila no pé Várias mulher, todo mundo achando louco, tipo um gol do Pelé Bruta não viaja, essa não é sua cara Viver na Gozolândia, por aí metendo marra Mas ainda há tempo, acorde pra vida e se habilita E deixe que Jesus faça parte de nossa vida Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor do coração do homem, paz no dia a dia Aqui, ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar, e a chave tu tá, é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu tá é a vacilência Como num sonho, no deserto estava de areia coberto Quando me deparava na frente de um cedro eu me agarrei Me levantei quando olhei, assustei Com uma imagem que nem acreditei O mundo em chamas e as pessoas desgarradas de princípio Se matando, traindo pelo misericórdia Eu vi o amor desfalecer, é verdade Quem sente o crédito que foi roubado já sabe Que o mundo do maligno agora está em alta Que Deus do povo cego é o olho e a prata Manipulados, arrastados pra beira do abismo Andando de mão dada com o inimigo Facilo a se eu pudesse contar com a lâmpada do Aladim Pedia pra mim rever a minha vida do começo ao fim Veria o tempo que tenho pra voltar atrás Tentar dizer pro mundo quem eu era, eu não sou mais Outro pedido daria um pifete de rua Na certeza ele diria a luz da lua Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, faz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar E a chave tu tá é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, faz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar E a chave tu tá é a paciência Violência, marca registrada Uma espada afiada que separa o corpo da alma Transmite a dor, emite o som do horror Desfigura e envelhece o rosto do Senhor Que na madrugada, oculto, faz uma prece Pelo filho, meu filho, Deus não esquece Que se envolveu sem saber o que estava por vim Hoje derrete no cachimbo o seu próprio fim Prova pra mim, por tintim, que eu estou errado Eu também quero acreditar no próprio contrário Que irmãos entre irmãos não se mata à toa Que a inveja não é a ruína da própria pessoa Na cadeia eu vi o diabo, seu real papel No futuro eu vi Jesus no banco dos réus Por não ter como comprar um leite tua criança Foi ao inferno de calça verde, camiseta branca Desanda, anda, eu quero é sumir daqui Pra um lugar onde eu tenha motivos pra rir Longe desse inferno, da vida louca Longe daquele que engatira e solta na sua boca Por grana, fama, prestígio e glamour Por esse fim, já está aqui, vários já embarcou Tá tudo escuro, ladrão cadê o futuro? Tem um debaixo da terra e mais dois atrás do muro Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor do coração do homem, faz no dia a dia Aqui, ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu tá, é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, faz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência Amor no coração do homem, faz no dia